Olá amigos daqui do canal em defesa da fé inteligente sejam muito bem-vindos é o seguinte o valente líder dos rebeldes ele chama bispo Macedo de pai por incrível que pareça e diz que o pai precisa conversar com seus filhos agora eu pergunto assim o valente Luiz Bezerra que tipo de filhos vocês são é são filhos rebeldes e revoltosos agora para que você tenha a certeza daquilo que eu estou a dizer veja o vídeo onde o rebelde valente reconhece que o bispo Macedo é pai e voltaremos já com todos vocês a melhor via é a reconciliação filho não se joga fora filho qual é o pai que joga o seu filho fora filho não se joga fora não existe filho não existe ex irmão não existe filho não se joga fora se nós somos se de facto somos considerado ou fomos considerado como filho do bispo Macedo então ele teria que de facto vir falar conosco ou chamar-nos conversar nos ouvir porque filho filho senhor filho errou filho talvez cometeu sei lá algum algum erro algum 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 crime filho fez algo você pai tem que ouvir o filho ouça por que que ele fez aquilo qual são os motivos que levou ele a cometer aqueles deslizes e você como pai tem que ter de facto peito coração para perdoar o seu filho valente 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 Luiz Bezerra quando o filho era o primeiro passo a fazer é pedir perdão ao seu pai agora eu pergunto a si valente Bezerra você já pediu perdão ao bispo Macedo você já tentou entrar em contato com ele para falar mais desse assunto é necessário relembrar a passagem do filho pródigo assim como os rebeldes ele foi quem saiu da casa do pai apesar que o filho pródigo não tomou a casa do seu pai a força o primeiro passo que o senhor valente Bezerra precisa fazer se realmente tiver temor e arrependimento é pedir perdão ao bispo Macedo publicamente e posteriormente devolver aquilo que foi tirado agora será que os seus companheiros eles iriam permitir ou tirariam o senhor do cargo de líder após o senhor colocar em prática tudo isso que nós falamos agora diante de tudo isso uma coisa eu sei a Iurde não iria proibir o senhor de ser membro da igreja agora tudo isso depende exclusivamente do senhor muito bem meus amigos nós ficamos por aqui um forte abraço a todos não se esqueça de deixar o seu like muito menos compartilhar este vídeo com os seus contactos e deixar o seu comentário